Fala galera, aqui é o meu avô Santana e hoje eu vou falar pra vocês, dar uma dica de um relógio que tem sido pra mim maravilhoso que é o TomTom Rainer, essa belezinha aqui ó, esse relógio eu comprei já fazia 3 meses, ele é um relógio que tem me ajudado muito nos meus treinos, nas minhas provas, pra baixar o tempo, pra melhorar a minha condição, o meu condicionamento nos quilômetros, nas minhas voltas, no meu ritmo, eu tenho certeza que vai ajudar você, aqui ele vem de uma caixa, ele vem de uma caixa aqui ó, uma caixa muito bonita da TomTom, a TomTom começou com uma Nike, mas não deu certo, hoje ela tá fabricando sozinha os relógios, assim muito legal, vem na caixa, ela vem com os manuais, vem manuais em várias línguas, principalmente em português, com algumas coisas que você vai, quando chegar na sua casa você vai ver, mas eu quero chegar aqui também tá o carregador, aqui você é o carregador USB, que você coloca o relógio aqui, e você encaixa no computador, no carregador de um celular, mas vamos ver o relógio, o relógio em si, o relógio em si é esse aqui, você aperta aqui, a luzinha acende, ele também vem em uma, a pulseira dele é retirável, que é a que você pode comprar outras pulseiras de outras cores, mas o que importa é esse aqui ó, ele vem com esse único, esse único botão aqui ó, esse botãozinho aqui, ele é muito bom, porque ele não tem vários botões, você só usa um botão, mesmo pra, é, é, aqui você, vamos começar, aqui você liga, pra começar uma corrida, você, olha lá, correr, se você quiser correr a pé, se você quiser na, rolante que é na esteira, aí você fica esperando, o GPS, olha, o GPS, o GPS já deu, início, é só você iniciar a corrida, você iniciar a corrida aqui, ele vai marcando, aqui tá marcando, os minutos, aqui marca, por quilômetro, aqui marca, por quilômetro, aqui marca, toda a sua, aqui vai marcando o seu pace, a velocidade, aqui, aqui o, a velocidade por quilômetro, e aqui as calorias, caloria aqui, terminou, você sobe de volta, você sobe, tá marcando aqui, aí você vem pra cá, aí você quiser parar a corrida, você cansou, você quiser dar um paradinha, e não perder tempo, aí você, se você quiser encerrar a corrida, é só voltar pra cá, pronto, a corrida voltou, aqui você vê a bateria, aqui você vê se é a bateria, a bateria dele, ele carregando todinha, dá pra ficar uma semana, se você não usar o Bluetooth, ele também, aqui embaixo, é igual as funções, essas funções, essas funções aqui, é muito básica, que é as funções, relógio, sensores, telefone, modo de avião, e opções, se você quiser voltar, é só voltar, aqui pra você ver as suas corridas, recente, é só você correr, apertar pra baixo, aí ele vai mostrar aqui, as corridas que você tem, gravada, aqui, 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 você, aqui, a distância, você volta, você descendo, corrida, aqui, aí você vem aqui, aperta, recente, a minha recente, foi, a maratona, aqui, de Fora do Iguaçu, você aperta, e tá aqui, ó, o tempo que eu fiz, foi 3 horas e 29 minutos, e 34 segundos, o pace, foi de 4.57, então, Tom Tom Rennes, a luz apagou, você aperta aqui de novo, ela acende, aí você quiser voltar, o início, você volta, vai voltando, aqui, ó, iniciar, você só, volta, pronto, fica aqui a dica pra você, aqui pra carregar, é só você fazer assim, ó, então, se você, você pegar o celular, e colocar aqui, pronto, é só carregar, o carregador, então, até a próxima, então, Tom Rennes, um relógio que vai ajudar você, um relógio com GPS que vai ajudar você, nas suas provas, e nos seus treinos, um abraço, do Paixão por Corrida.